A Copa do Mundo empolga não só os torcedores que ficam ligados nos jogos, também incentiva o comércio e a produção local. A expectativa é que só em São Paulo o impacto econômico ultrapasse um bilhão de reais. A primeira fase da Copa do Mundo em São Paulo revela números otimistas e que superaram as expectativas. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo. O número de visitantes na cidade já soma quase 350 mil pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. O que nos deixa muito satisfeitos é o turista dizer o quanto São Paulo tem que ele não sabia, de gastronomia, de cultura, de outras coisas, e que ele pretende voltar nos próximos anos, confirmando as estatísticas de outras cidades que fizeram Copa do Mundo ou Olimpíadas. A maioria dos turistas tem entre 30 e 39 anos. Os estrangeiros vêm principalmente da Argentina, do Chile e Uruguai. Já a maior parte dos brasileiros são do interior do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O meio de transporte preferido é o metrô, seguido do carro e ônibus. Gastronomia, vida noturna e opções de compras são apontados como os grandes diferenciais da maior metrópole da América Latina. Os gastos dos turistas também aumentaram nesse período da Copa. Passaram de R$ 1.800 para R$ 2.000 entre brasileiros e quase R$ 5.000 entre estrangeiros. Com isso, vão ser injetados R$ 1 bilhão na economia da cidade. É um ponto de inflexão importante agora para nós do turismo, que estamos militando há muito tempo para o trade turístico. Finalmente, nós possamos colocar o turismo em definitivo na agenda de desenvolvimento, na agenda econômica, com a priorização que o turismo brasileiro merece. Sabemos que podemos ganhar muito mais a partir dessa Copa, atenção política, atenção econômica, para que nós possamos atingir também, a exemplo de outros países, o turismo atingir percentuais no PIB muito mais significativo do que os 3,7 que nós temos hoje. É isso. E amanhã vamos torcer pelo Brasil e torcer para que a gente não precise nem de prorrogação e nem de pênaltis. Renata. Com certeza, Thais. Obrigada pelas informações e boa noite. Com certeza, Thais.